O rodeio da Divino Expo 2015 sempre chega com um gostinho doce. Este ano não foi diferente. Veio recheada de espetáculos, shows especiais, animados e super aguardados, como o cabaré, com os cantores Eduardo Costa e Leonardo. A Divino Expo com certeza está entre as três festas mais importantes do Brasil. Acho que é o rodeio de Americana, a festa de Barretos e a Divino Expo com certeza. Então para a gente era muito importante estar aqui e vamos fazer o melhor cabaré do ano aqui, né, Léo? Com certeza, Eduardo, está certíssimo. É a festa mais importante do Brasil, a festa popular, a festa do povo. A Divino Expo realmente hoje, o artista que vem cantar aqui, é porque realmente está nas paradas, nos melhores, entre as dez na parada, é o que está tendo de melhor no país. E a gente fica feliz de poder estarmos aqui trazendo o nosso cabaré, o cabaré que não é meu, que não é do Eduardo Costa, o cabaré que é seu. Você aí de casa que veio para nos assistir, com certeza, terá grandes recordações, né, vai beber, vai chorar, vai sorrir, porque é o melhor show do Brasil hoje, é o cabaré. É Leonardo e Eduardo Costa ao vivo e a cores. Foi recorde de público em Divinópolis também. Mais de 50 mil pessoas vieram assistir a parceria dos cantores. Uma palhinha para antecipar o cabaré da dupla que garantiu um show agitado, quente. Com certeza vai ser o mais quente de todos. É? Com certeza, e a gente, com esse tanto de mulher bonita que tem em Minas Gerais, especificamente aqui em Divinópolis, com certeza é o cabaré mais luxuoso que vai ter, de mulheres mais caras, mais maravilhosas, gostosas, gostosas, é verdade. Mas os shows não eram apenas no palco da Arena. No palco 2, artistas da terra animavam o público. Durante todos os dias, aconteciam diversas provas, como tambor, laço e montaria em touros, que teve a final realizada no domingo. Os peões disputaram uma premiação de mais de 150 mil reais. Os peões, os melhores do ranking da PBA estão aqui. O Rodeio de Cavalos, o campeão, que se fica para Barretos, em Agosto. E um grande rodeio, acho que mostra a visibilidade. E o campeão do Rodeio da T-B-A-Spo 2015, da etapa PBA Nacional, Fábio Eleutério, de apenas 22 anos. É um prazer imenso, né? É uma emoção que não tem o que falar. A vontade era de ganhar mesmo, então cheguei aqui e fui montando meus bois, montando, montando, e graças a Deus, Deus abençoou, que deu tudo certo e eu ganhei. Os caras internacionais estão aqui, é uma emoção muito grande, montar com eles. Depois de conhecer o corajoso peão vencedor, é hora de curtir o show de Gustavo Lima. Rodeio e show sertanejos, parceria de sucesso segundo o cantor. Acho que a música sertaneja e o rodeio sempre andou muito lado a lado, né? Onde tem música sertaneja, tem rodeio. Onde tem rodeio, tem música sertaneja. A gente tem a felicidade de cantar nos rodeios muito bacanas e eu acho que a coragem dessa galera de mudar nesses touros aí. Para quem não pôde comparecer ao evento, teve mais uma vez a oportunidade de acompanhar tudo o que rolou na Divina Expo de pertinho. A TV Candidez, Rádio Nova FM transmitiram a festa ao vivo. Além de mostrar montarias e shows, realizaram entrevistas especiais para deixar o telespectador bem informado. Tudo para você não perder nenhum detalhe e ficar bem informado. Porque aqui, a cidade tem muito mais espaço. Música